E aí Olá, Gigi Nath, que tudo bem com vocês? Calma aí que o vídeo não é de maquiagem nem nada, é só simplesmente para eu começar o vídeo com vocês mostrando o resultado do Enepelúcia médio. Todo sujo a embalagem porque eu só comprei um. E usei no cabelo, sobrou dois dedinhos, que é o que eu deixo guardadinho, bem fechadinho, enrolo bem, tá? E meto um pregador aqui, certo? E guardo para fazer o banho de brilho no cabelo todo. Mas isso aí é para outro vídeo, eu vou deixar o link do banho de brilho com o Enep aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? E vamos ver o resultado antes do passo a passo. Vamos lá, né? Vamos soltar este cabelo da touca que simplesmente eu só fiz deixar secar o natural. E fiz o quê? Minha touquinha. Gente, olha este cabelo. Ficar parecendo a Samara do filme O Grito. Hoje é dia de testar o Pelúcia Novo, tá? Em sachê da Embeleza, que é o médio. Eu testei o forte lá na live que eu fiz, tá? Vou deixar o link da live aqui para vocês na descrição do vídeo. E agora vamos testar este daqui, tá? E cabelinho está lisinho, mas eu não vou passar no comprimento, eu vou passar só mesmo na raiz, tá? Minha franja está caçando. E vamos lá, né? Vamos separar aqui esta bagaça. A primeira coisa que eu vou fazer é separar a minha franja para não juntar com os outros cabelos. Então, vocês não, vocês vão para lá para trás. Eu quero só a franja. E eu vou pegar minha chuchinha e vou ficar com esse tufo preso aqui assim, desse jeito. E aquela coisa, você vai dividir o cabelo em quatro partes, como vocês fazem sempre, tá? Meu cabelo está assim, lisinho, porque estava na touca. Então, por isso que ele está assim. Mas... Eu não estou usando nenhuma fonte de calor nos fios. É que choca mesmo que eu estou deixando ele assim, lisinho. Divisão básica aí, como vocês sabem, tá? Então, eu vou dividir aqui os meus cabelos e começar a aplicar o nosso Ené Pelúcia. Vamos lá, né? Eu vou colocar meio, porque eu vou aplicar só na raiz, então eu não vou colocar a embalagem toda. E eu gostei muito da consistência dele, tá? Ele não vem com pelotinhas, olha isso. E ele é o Ené perfumado. Pelo menos o cheiro do Forte eu gostei, tá? E o Forte ele alisou muito meus fios. Vamos ver agora o médio, né? Então, eu vou colocar esse pouquinho aqui. E se precisar de mais, eu vou e coloco. E vamos começar a aplicar essa bagaça. E vamos lá. 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 Bom, meus amores. E vamos lá. A da Embeleze vai fazer a embalagem. Mas é uma dica que eu dou a vocês, tá? Se vocês quiserem achar. A embalagem. No site da embalagem. Ele tá de 6,90. E o frete. A partir de 120 reais é grátis. Certo? Então, eu gostei. muito. E a dica que eu dou a dica que eu dou a embalagem. Tá? Nunca pare de fazer. E cuidem. direitinho. e cuidem. Os cabelos. E cuidem. E os cabelos. Quando eu vejo que a água está saindo bem transparente Enquanto estiver saindo a água escura, eu não passo o shampoo Passei e eu hidratei o cabelo com esta máscara aqui Que é resenha para outro vídeo Certo? Deixei o cabelo secar natural e fiz minha toca aí Como vocês viram no começo do vídeo No caso, eu gravei esse vídeo na quinta-feira E hoje, sexta-feira, eu vim finalizar com vocês Olha isso Como eu estou passando o Enê só na raiz Eu passo da raiz até aqui, assim, mais ou menos Dessa parte aqui, para as pontas Eu protejo com óleo vegetal Ou eu uso azeite ou óleo de cozinha mesmo E quando eu for lavar o cabelo junto com o Enê É que eu passo o shampoo e o óleo sai Meu cabelo não fica oleoso E o bom é que esse Enê não está deixando o cabelo ressecado Eu estou achando que ele está nutrindo bastante os meus fios E isso eu estou adorando, tá? Para quem perguntou, eu estou usando Enê já há 10 meses Com 25 aplicações Por quê? Porque eu estou aplicando Enê no cabelo a cada 15 dias Não tem necessidade mais de eu estar aplicando duas vezes na semana Porque eu já atingi o liso que eu quero Que é aquele liso que não precisa mais de fonte de calor Para poder manter o cabelo bem alinhado e bem arrumado A touca já faz isso Fonte de calor para mim agora Só quando eu vou fazer uma caturização, uma progressiva Ou se eu tiver algum lugar para ir Que eu precise com o cabelo mais arrumadinho Mas em compensação, meu amor Molhou, secou, está lisinho Está neste nível Certo? Então é isso A resenha para vocês aí do Enê Pelúcia Médio Gostei muito E olha que eu tenho uma implicância séria com o Enê Pelúcia Aquele desbirnarga Nunca mais eu usei Mas esse aqui está uma maravilha Eles falam que ele tem azeite de oliva preta Mega nutrição e mega brilho Realmente Ele dá uma mega nutrição nos fios E um mega brilho Maravilhoso Isto que é cabelo, gente Olha o brilho que o Enê dá nos fios Tá bom? Para quem perguntou se eu cortei o cabelo Sim Eu tirei dois dedinhos, tá? Só aquelas pontinhas chatas Que eu tirei Dois dedinhos Nem parece que eu cortei o cabelo Está aqui Desse jeito E isso aqui, gente É touca Faz o mesmo efeito da planta Você bota touca Se o marido chiar Você manda ele catar coquinho Que você vai ficar de touca mesmo E acabou Certo? Ah, que coisa chata E vamos que vamos Que através de gente Força na peruca Olha isso Enê Então é isso, meus amores Se você gostou de mais um vídeo Senta o dedo aí, tá? Dá like Para eu souber Que você está gostando do vídeo E para o youtuber Ver que você não é um inscrito fantasma Que ainda tem essa ainda, tá? Se inscreve no canal E ativa o sininho Para que você receba a notificação E tem dele ali Toda semana Para vocês Então é isso aí Um beijo, um cheiro Fique com Deus Bye, bye Que eu fui Tchau 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 Tchau